Essa é a nossa missão Viva-te com alegria Nessa atitude, seu amor Viva esse ar todo dia Viva e levar a salvação Essa é a nossa missão A tua igreja bem feliz e vida Agradecer a ti, ó Deus, a vida Comprar de jubilores a louvar E a boa nova, tua luz e ar É tua igreja, Senhor Viva-te com alegria Nessa atitude, seu amor Viva esse ar todo dia E vai levar a salvação Essa é a nossa missão Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo Estejam convosco Seja Deus que nos reuniu no amor de Deus Seus queridos irmãos e minhas queridas irmãs Boa noite Boa noite Sejam bem-vindos Bem-vindos A minha colina também é uma sugestão em casa conosco Muito obrigado por você estar fazendo parte da nossa família nesta segunda noite Em preparação Em preparação a nossa querida Paduleira Que estamos então realizando esta solene novena deste ano de 2023 Abramos o nosso coração e peçamos a Deus Perdão pelos nossos pecados Para sermos menos indignos Estarmos na sua presença Amém 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 Amém